Tá com um assalto, vai do bem, vou cortar a caminha por aqui ó, cortar a caminha galera, o GPS tá dizendo que é longe a viagem, eu vou cortar por aqui, olha que caminhão bonito galera, aqui pelo meio do mato, só espero que a estrada não fique ruim pelo caminho, tá boa, meu Deus do céu, se pula um cara no meio da cana aqui pra assaltar, fica ferrado hein, meu Deus do céu tá subindo cada vez mais A cana tá subindo cada vez mais, escreve no chat aí galerinha, todo mundo escrevendo a palavra cana, escreve aí, todos presentes, só pra eu saber quem tá presente na live aí tá, quem tá presente no vídeo Olha a altura dessa cana, eu atravesso um carro aqui, eu tô ferrado né, será que é a direita agora? Eu acho que aqui é a direita, meu Deus do céu, às vezes não compensa o cara pegar um, cortar um caminho assim né Meu Deus do céu galera, olha aí, tá fechando cada vez mais, né, deixa eu contar pra vocês, se eu chegar ali na frente e não tiver saída, aí eu tô ferrado Ai, tem um carro atravessado na pista galera Ai, um trator, tá com um assalto Ai, do bem Ai, ai, ai galera, não vou parar não Tem que jogar no mato Vamos jogar no mato, vamos jogar no mato, jogar aqui ó Apagou, vamos, querido Meu caminho empacou galera, bora, bora Já vou pegar um corta-caminha aqui mesmo, ó Passar aqui no meio da plantação de... Sei lá o que que é isso aqui, de aipim Vou cortar a caminha pra lá, ó Eu não quero nem saber galera, vambora Chama Ah, maluco Meti o pé galera Tá louco Um trator daquele atravessado no meio da estrada Num local desse Eu não quero nem saber, eu meto o pé Sai pelo meio da plantação Vou cortando o caminho Não quero nem saber Fiz certo ou fiz errado? Me diz aí, sei de certo e é de errado Ah, tá lá a empresa, ó Agora que eu vi, tá lá, ó Tá lá galera, tá lá, tá lá Achei, me localizei Me localizei galera, olha lá, ó Agora a gente tem que ir seguindo o corta-caminha aqui, né O... Seguindo o labirinto Vamos virar aqui a direita, então E boa Boa rapazes Caramba, bom que tá bonito, hein Ah, agora é só pegar o retão aqui, hein Só pegar o retão e tchau, obrigado Olha lá, ó É lá galera Ah não, sou bobo de ficar ali na frente daquele... Daquele... Atrás daquele tratorzinho O cara atravessou Tá louco galera Sai correndo um cara no meio do mato ali Armado Tá maluco É lá, ó Será que se eu tocar reto aqui vai dar... Vai dar na empresa, né É lá galerinha Encontramos local, hein Nesse corta-caminha aqui Não, né Não é ruim Corta-caminha não é ruim Só que é meio perigoso, né Será que era aqui? Não sei se era aqui naquela... Naquela entrada que eu passei Não, vou tocar reto Vamos entrar lá na frente Penápolis Ah, tamo em Penápolis já, ó Eu acho que é aqui mesmo, galera Coisa linda Chegamos Unbelievable Todo mundo escrevendo a palavra Unbelievable no chat Chegamos, galerinha Chegamos Valorão A boca não foi boa, hein Cheguei com a brita Tô entrando, hein Tô entrando Chegou o homem Aí, galerinha Vamos encostar aqui pra conversar com os caras Vou encostar aqui Chegamos, galerinha Coisa linda Deu bom? É isso aí, galerinha Quem gostou do vídeo deixa o joinha Compartilha e segue a página Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Ligar o caminhão Tô nessa Um abraço pra vocês Tudo bom? Um abraço pra vocês